E eu fiquei me perguntando, eu falei, Tati, mas por que as pessoas escolhem ser fracassadas, né? Ter, triunfar, ter sucesso é uma decisão. Por que a pessoa escolhe ser fracassada? Sabe por quê? Na verdade não é uma escolha. Na verdade ela escolheu o prazer imediato. Só que no que ela escolhe o prazer imediato, depois a conta chega. Ela paga o preço depois. Livre e espontânea pressão. Sem poder escolher. A diferença de quem tem sucesso é que a pessoa escolhe pagar o preço agora. Então por conta própria, eu escolhi, eu poderia estar fazendo várias outras coisas. Eu poderia estar olhando blogueirinhas. Eu poderia estar vivendo a vida de outras pessoas. Eu poderia estar assistindo coisas que não me acrescentam nada, que não vai mudar minha vida. Eu poderia estar assistindo Big Brother Brasil, assistindo novelas como a Tati assistia ano passado. Eu poderia estar fazendo isso. Sabe? Mas não. Eu escolhi estar aqui. Aprendendo, estudando, lendo um livro, fazendo um curso. Eu escolhi estar aqui. E quando eu escolho estar aqui, depois eu também tenho a liberdade de escolher a vida que eu quero viver. Depois eu também tenho a liberdade de desfrutar de tudo o que eu conquistei. Mas quando eu escolho prazeres imediatos, coisas que são prazerosas, divertidas, não agregam nada, mas sabe? É mais fácil. É um caminho mais fácil, é um caminho mais fácil, é um caminho mais divertido, é um caminho mais leve, não tem nenhum fardo. Quando eu escolho as coisas simples da vida, quando eu escolho as coisas simples da vida, aí a vida escolhe por você o preço depois. Essa é a única diferença do fracassado com o bem-sucedido. Os dois pagam o preço. Você pode escolher pagar o preço antes, ou você pode escolher pagar o preço depois. Por muito tempo, eu paguei o preço depois. Por muito tempo, eu pagava o preço na hora de comer e não ter dinheiro. Por muito tempo, eu pagava o preço na hora que tinha uma dívida de 50 mil reais.